Fala, pirralhada! Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinho, joinha! Nossa, quase deixei cair na minha mão aqui, galera. Meu Deus! Olha aí, galerinha, que nós trouxemos aqui. Tem um helicóptero com um controlezinho. Vai, Matheus. Como é que funciona, Matheus? Mostra aí pra gente. O que é isso, Matheus? O que você vai fazer? Pra não machucar o quê? Pra não machucar o quê? Calvície. E por acaso você é calvo, cara? Vai lá, Matheus! Meu Deus! Olha aí, galerinha! Eu não tô conseguindo! Opa! Opa! Olha aí, galera! Ué, é com a mão que controla? Ele, a distância dele? Galerinha, que legal! Olha o Matheus ali, ó! E é o Matheus mesmo, galera! Que tá guiando! Cuidado pra tocar em cima dos bonecos! Uau! Olha, galerinha! Opa! Opa! Ui! Nosso Deus do céu! Presta ele aqui na minha mão pra eu ver aqui uma coisa. Tem que pôr uma coisa aqui do chão pra não quebrar ele, não é? Pra não quebrar? Mas ele não quebra não, filho! Aqui, galerinha, ele tem uma luzinha aqui. Olha, galera, que legal! Um ao! Um ao! Matheus, liga aí! Calma aí! Cuidado com a minha mão, hein! Tá! Vai! Ai! Meu Deus! Uuuuh! Nossa! Ele tá encostado lá no tempo, galera! Meu Deus! Como é que abaixa, Matheus? Não sei! Como é que abaixa, Matheus? Como é que abaixa, Matheus? Matheus, como é que abaixa, meu filho? Agora sim, meu filho! Nossa! Oi! Peguei na mão! 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 E aí, galera! O que vocês acharam? Mãe, pega uma coisa que dá pra teu champanel que é pra esse helicóptero! Pra não quebrar? Ele não vai quebrar, não, filho! O plástico dele é molinho! Ele foi feito pra isso mesmo! Vai! Vai! Então vai! Pai, põe ele! Pai, põe ele aqui no chão! Você quer que põe no chão? Ah! Vou colocar ele aqui de cima, ó! De cima da caixa de ferramentas! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Meu Deus! Nossa! Galera, olha só! Oi! Ih! Ele travou no teto! Ele quer ir mais alto, mas não consegue! Uuuuh! Vai, Matheus! Ai, Matheus! Controla ele, Matheus! Controla ele, Matheus! Oh! Uau! Quase que você conseguiu pegar ele na sua mão, filho! Meu Deus! Eu queria deixar ele aqui, depois me circular ele pra me pôr aqui! Posso pilotar uma vez? Sim! Não, o controle! Calma aí! Como é que faz? É um só ou é os dois? É! É nesse outro aqui! Nesse aqui? Ah! Olha aí, galerinha, um controlezinho! Pequenininho dele! Pequenininho! Olha! Parece dois olhinhos, o nariz e uma boquinha! Vou colocar ele bem aqui! Vou colocar ele bem aí! Vou colocar ele bem aí! Então vai! Então vamos ver se eu vou conseguir! Ih! O papai tá... Meu Deus! Nossa! Pega, Matheus! Pega, Matheus! Coloca aí! Deixa o papai ir de novo! Deixa eu tentar de novo! Ele é assim mesmo! Deixa o papai ir tentar mais uma vez! Opa! Vai, Matheus! Põe a mão embaixo! Solta ele! Nossa! Você jogou ele pro lado, filho! Reto! Isso! Reto! Solta! Solta ele! Mão embaixo! Mão embaixo pra ele subir! Deixa ele descer! Põe a mão embaixo! Olha aí, galerinha! Ai! Que isso, cara! Cadê, 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 cadê? Desligar? Como que eu vou fazer isso? Toma aí, então! Toma aí, então! Ai! Meu Deus do céu, cara! Tá tão aqui! Nossa! O que que você acha, gente? Lá na rua? Não! Não? Na rua ele vai alto, filho! Se ele vai pro céu... Não, não vai pro céu, não! Ele não vai tão alto, senão... Eu acho que seria legal se a gente desse um pulinho ali na rua, hein? Bora! Partiu? Bora lá, então, galera! Então vambora, Matheus! Sai! Tá subindo! E nós tão subindo a rua, meu Deus! Peguei! Caiu! Nossa, Matheus! Viu como é que dá pra controlar melhor aqui na rua Do que lá dentro de casa É só saber controlar, filho Hã? Vem cá, vem cá Vem cá Coloca ele aqui na minha mão que eu vou Controlar pra você Você vai no controle e eu vou controlando ele assim na mão Ele tem um sensor, galerinha De presença, você vai colocando a mão embaixo Ele vai subindo Calma aí Calma aí, vamos começar aqui onde que tá claro E a gente vem subindo Pode ser? Já é? Então vamos, vamos pra cá Olha aí, galerinha Vamos lá Olha aí Isso, muito bem Ó, então vai, liga aí Calma aí, Matheus Então vamos lá Mais uma vez Controla você com a mão, Matheus Olha aí, galera Matheus, sozinho Cuidado pra não bater na parede Nossa, vai bater Pegou Meu Deus Vamos lá em casa Tá acabando Tá acabando a pilha? Será? Ah, vamos gastar mesmo A gente já tá me voando É, vamos gastar mesmo Pra gastar mesmo Vamos lá em casa? Ou vamos continuar aqui na rua? Bora lá Ó, vamos partir então de cima do carro Vai, Matheus Ai, tá indo embora E voltou Vai Ó, galerinha O negócio Matheus controla sozinho Ai, Matheus O Waldo Vai, tem que subir mais Ah, acho que é porque Ele tá descarregando Matheus, beleza? Acho que ele tá descarregando, filho Ih, galerinha Então é isso daí Então nós vamos pro vídeo 2 Beleza, galerinha? Se vocês gostaram Deixa o likezinho Vai na descrição do vídeo Que aqui tem Todos os links Dos nossos canais Facebook Pode falar uma coisa antes? Pode sim, uai Mas vamos seguir Ajuda a gente Pra ter um milhão de inscritos Nossa, Deus do céu Beleza, uai Um milhão de inscritos Aí, galerinha Ó Ó Já temos quase 20 mil Falta só um pouquinho Pra um milhão, né, Matheus? Só um pocão Galera, então é isso daí, ó Ajuda a gente a chegar Do um milhão de inscritos Beleza? Deixa o likezinho É, porque tá Acabou Xote Vem pra calçada Que tá vindo o carro Valeu, galerinha Beijo pra vocês Fique com Deus E fui!